E aí galera, Benezito aqui e bem-vindos a mais um vídeo. Dessa vez galera, ferrou aqui as coisas, né? Tá realmente sem luz? Tá, parece que sim. Galera, a casa tá completamente sem luz, né? Eu vou até mostrar pra vocês, ó. Vou botar a antena lá, olha lá, ó. Tá completamente sem luz e a gente vai entrar na casa. Amor, me filma. O que foi? O que foi? O que foi? Lá no fundo, também tô vendo. Lá, ó. Sério? Olha lá. Aqui a câmera de solar não vai pegar. Mas tem alguma coisa lá no fundo, mas tem. Puta, eu vi, hein? No fundão, né? Uhum. Olha lá. Mano. Mano. Você viu isso? Amor, foi uma... Será que pegou? Pera, 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 pera. Filma aqui, filma aqui. Cuidado com o microfone aqui do lado. Entra, entra. Mano, o que será que foi isso? Abre isso. A baralhão, mano. Tá vindo pra cá. Vem, 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 vem. Vem pra cá. Fecha aí. Cara, fecha a porta, fecha a porta. Mano. Tá vindo pra cá. Que merda é essa? Vem aqui, vem aqui. Galera, já já a gente vai explicar o que que aconteceu aquele dia que o Peltos foi pego. Tá sem luz mesmo? Sem luz geral. Como sempre, ali em cima, aberto. Os quartos tudo bem dentro de casa. É, tudo de bordo, velho, ó. Aqui, tudo de bordo aí. Mano. Que merda é que é lá em cima? Já começou com a gente vir aqui, aquele negócio lá. Ô. Tem uma gaveta. Essa gaveta aqui tava no chão? Não. Fui e caiu. Caiu? Caiu? Eu tava vendo, lendo meu nome aqui, ó. Oxi. Caiu. Ela se... Foi esse barulho aí. Foi lá fora. Ô. Tem alguma coisa escrita? O quê? Eu ouvi alguém falando lá fora. Eu ouvi alguém falando lá fora, eu juro. Tenho certeza, mano? Absurdo, mano. Você fechou a porta? Não. Não fechei, só passei. Ô, meu filho, a gente tá conversando. Gente, tipo, uma voz estranha. Foi isso aqui, mano? Não sei. O que caiu aqui? Caiu nada. O que é que foi? Tá tudo no meu número? Peraí, foi da janela. O bagulho tava aqui. Tava aqui atrás. Tava vindo pra cá, mano. Tava vindo na porta. Peraí, vamos pro lugar que tá aqui e explicar. Aquele dia o cara vai levar a gente onde foi, né, Caps? Sim, mano. Levou você aonde? Foi lá em cima, lá, né? Teve um corte, galera. O Felp disse que parou na sauna, né? Disse ele que era um lugar escuro, mas parecia ser a sauna. E parece que lá que tava a luz. É, tava muito claro ali em cima. Não faz sentido a sauna. Coletite de aranha, cheio de aranha. Então é muito sujo lá dentro. Sabe o que tem lá dentro? Tem tipo um tambor gigante, cheio de pedra dentro. Pedra pesada mesmo. Tipo, me deitou no chão e colocou a pedra em cima de mim, mano. Lembra isso aí? Vamos lá. O foda é aquela luz, mano. A gente chegou aqui e não tinha nada. Foi aí começar o vídeo e apareceu maluco. Mas não, se a gente tá agora, mano. Porque quando vocês verem que o padre, ele tá descendo aqui. Aquela vinda atrás. Ah, não dá pra saber se é a Amanda, se é aquele cara estranho lá. Não, acho que deve estar mais tranquilo. Caraca, velho. Mano, não caiu nada, velho. Não caiu nada. Não caiu nada. Na moral. Botou a luz. Botou a luz, acende. Como assim? Botou a luz. Acende nada? Não sei, não tem nada, mano. Tá tudo no meio. Mano, que bizarro. Não tá caindo nada. Aqui tá fazendo barulho. Aonde? Aqui? É. Aqui, mano. Mano, não tá tudo no normal, mano. Não caiu nada. Dessa vez. Não, 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 não. 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 De novo. Mano, sai fora. Beleza. Xilo. Você viu a luz? Você viu a luz piscou, mano? Tá pausado? Ela apagou e assim deu de novo. Eu nem vou abrir essa porta. Vamos lá, então? Você não sabe onde que é? Vamos, vamos lá. Pera aí. De diabó. A gente veio ali e correu aquela merda, mano. Certeza que era ou a Amanda ou a irmã ou aquele negócio não é. Ou aquele louco. Não, aquele não é. Ele tem uma roupa verde, né? É. Mas eu acho que não é, não. E minha lanterna, galera, tá com problema. Ela tá assim, ó. Olha lá, ó. Tá toda hora piscando, mano. Olha isso. Que merda. Porcaria. Caramba. Vamos jogar, então. Não. Vai indo. Pode jogar. Não, vai jogar, relante. Tô com os joelhos machucos. Qualquer barulho, qualquer barulho, fique esperto. Aquele dia eu fico mesmo. Qualquer barulho, fique esperto. Gente, ele pegou você pro pescoço e... Mas você não tem força pra fugir, não? Não tinha, mano. Mano, ele me sufocou tanto que sem arma. Parado. Acho que quando eu cheguei aqui eu apaguei, mano. Eu bati a cabeça aqui, ó. Ele tava me arrastando. Nossa, é? Eu bati a cabeça aqui. Tá fofo. Caraca. Mano, eu tô com muito medo de se não tá ligado, velho. Aquele negócio é horrível, mano. Não, eu tô comendo ele pra aqui dentro. Tá louco? E olha a chuva, o que tu tá vindo? O problema é que se ele estiver ali dentro também, velho. A gente tá aberto. Ah, é 3D. Ali dentro. Ali dentro da sala? Sim. Onde? Cadê o negócio? Está só, né? Aqui, ó. Tinha umas pedras. Calma aqui, ó. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Isso daqui, peraí. Ajuste o tempo está para a temperatura desejada. Funcionamento do equipamento automático para desligar. Retorno os termos. Onde? Aqui, ó. Tá vendo? Entendeu? Tá vendo? Ó, tira as pedras aí. Verdade. E às vezes acende aqui. Mano, e essas cadeiras aqui, velho? Não sei. Mano, mano! Mano, caramba!